Alô galera de toda Paraíba, galera de Mungu, alô meu amigo Del Ferreira, que é o Léo Menezes da Banda Líbanos. E o nosso sucesso toca aqui com Del Ferreira. E os meus sonhos pra você Me pede As dicas pra saber o que um homem gosta Confesso Que pra mulher que eu amo eu sempre mando rosas E ainda Escrevo cartas, faço mil declarações de amor Espero que você não queira só jogar Porque meu ponto fraco está necessário Essa paixão Me fala de amor só pra me provocar Pra ver a minha reação Me rendo, eu assumo que estou te amando Eu passo os dias e a noite sonhando Mas esse amor tem sabor proibido Sei que posso me dar mal E paixão é essa tão inconsequente Que vale os sentidos, confundem a mente Não posso fugir, nem posso evitar Esse meu desejo louco de te amar Me pede As dicas pra saber o que um homem gosta Confesso Que pra mulher que eu amo eu sempre mando rosas E ainda Escrevo cartas, faço mil declarações de amor Espero que você não queira só jogar Porque meu ponto fraco está nessa paixão Me fala de amor só pra me provocar E fala de amor só pra me provocar É ver a minha reação Me rendo, eu assumo que estou te amando Eu passo os dias e as noites sonhando Mas esse amor tem sabor proibido Sei que posso me dar mal E paixão é essa tão inconsequente Que invade os sentidos, confundem a mente Que invade os sentidos, confundem a mente Não posso fugir, nem posso evitar Esse meu desejo louco de te amar E ainda faço o que estou te amando Eu passo os dias e as noites sonhando Mas esse amor tem sabor proibido Sei que posso me dar mal Que paixão é essa tão inconsequente Que invade os sentidos, confundem a mente Não posso fugir, nem posso evitar Esse meu desejo louco de te amar E ainda faço o que estou te amando Eu passo os dias e as noites sonhando Mas esse amor tem sabor proibido Sei que posso me dar mal Que paixão é essa tão inconsequente Que invade os sentidos, confundem a mente Não posso fugir, nem posso evitar Esse meu desejo louco de te amar